Olá a todos, eu sou a professora Célia e eu vou ensinar para vocês hoje como fazer para conversar no privado com os participantes dos grupos de WhatsApp. No caso, a gente tem pedido muito para conversar com os professores no privado para tirar dúvida, tem algumas pessoas que não estão sabendo fazer isso. Vamos imaginar que eu tenha um grupo chamado Cieja, então eu chamei as pessoas e elas responderam. Dentre aquelas pessoas que mandaram mensagens, vamos imaginar que eu queira responder para a professora Sônia, mas eu quero mandar uma resposta particular para ela, não quero que os outros participantes do grupo vejam. Então como é que eu faço? Eu seleciono a mensagem que a Sônia enviou, ela vai ficar azulzinha, aí eu vou lá em cima no canto superior direito do celular, onde aparecem aqueles três pontinhos e clico. Vai abrir para mim um menu, uma lista de opções. Eu seleciono nessa lista, responder em particular. Automaticamente o WhatsApp vai me enviar para um chat de conversa privada com a Sônia. Olha lá, estão vendo ali em cima? É a foto dela que está aparecendo. Então eu vou conversar só com ela. Qual a outra possibilidade? Vamos imaginar que eu queira mandar uma mensagem, mas essa pessoa com quem eu quero conversar não enviou nenhuma mensagem no grupo. Você vai clicar em cima do nome do grupo, vai aparecer de novo o menu e eu vou escolher a primeira opção, dados do grupo. E aí ele vai me direcionar para uma página do WhatsApp que mostra todos os dados desse grupo. Eu vou rolando a minha lista até chegar nos participantes. Vocês estão vendo que aparece o nome? Por que que aparece o nome? Porque eu já tenho esses contatos salvos no meu celular. Se eu não tivesse, poderia não aparecer o nome. Se a pessoa não colocou lá no perfil dela, pode não aparecer nome nenhum, só o número. Mas, ao lado, eu tenho uma foto. A foto me ajuda a saber quem é a pessoa. Lógico, nem todas as pessoas colocam fotos no perfil. Mas, no nosso caso, os professores, todos nós colocamos. Então eu vou lá na professora Sony, seleciono, apareceu outro menu. Eu vou escolher a primeira opção de novo, conversar com a professora Sony. Ele me direciona para o chat de conversa particular. É simples. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem enviar nos grupos. A gente está à disposição. Muito obrigada. Boa noite.